Fala, Fockers! Olá! Bem-vindos ao Mialos Fritos sensacional, o Mialos Fritos gourmetizado. O Beto tá gourmetizado, né? Não é? Oh, oh, oh! Bom, pra começar, eu sou contra essa parada da gourmetização e esses mimizinhos e lá vai. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Hoje vamos fazer o tal do brigadeiro de churros. Que não é a brigadeira. Brigadeiro, que é brigadeiro? Qual é a definição? O que define um brigadeiro? Leite condensado ou chocolate. É isso? Vamos dizer que a definição de brigadeiro é de brigadeiro clássico. Clássico. O clássico é a bolinha de leite condensado, chocolate e manteiga. Sim. Com granulado de chocolate. Granuladinho. Esse é o clássico. Esse é o clássico, né? Então se brigadeiro clássico é isso, o que a gente tá fazendo hoje ou é um brigadeiro hiper-gurmetizado. Não é, cara. Ou é um brigadeiro, cara. Não é brigadeiro. Não é brigadeiro. É brigadeiro só no nome. É outra coisa. É outra coisa. Margarete. Mas o que acontece é que hoje em dia todo mundo fala que qualquer docinho redondinho é um brigadeiro de alguma coisa. Ah, então tudo que é redondinho? Então a cabra, a cabra caga a brigadeira. What? Esse aqui foi batizado de brigadeiro de churros. Sim. Sim, batizado. Eu não gosto dessas misturelas, quando o pessoal começa a inventar moda, mudar a receita clássica, que eu acho que só zoa a parada. Sim, mas ficou gostoso. Mas nesse caso, fica bom. Fica bom. Eu tenho que tirar o chapéu, ó. Fica bom. Fica bom. O que? Vamos para a lista de ingredientes. Sabe, Zardê? Uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de extrato de baunilha, uma colher de manteiga. Manteiga ou margarina? O que você tiver aí na sua casa? O que é? Doce de leite. E açúcar e canela. A mistura é a gosto, a quantidade de canela que você quer colocar, porque tem gente que gosta menos, e a gente gosta mais. Então é... É. Vamos começar então fazendo aqui no nosso bolzinho, uma parada. Eu vou fazer... Ô, brigadeiro. Teco, eu vou deixar que você assuma a parada. Beleza, beleza. Eu vou fazer tudo. Eu vou ficar aqui só... Só de... Só de... Ou de entrando. Papagaio de pirata. Só de... Mentor. Só de huguinho. Huguinho. Vamos pegar a... Não, para começar... Olha isso... Gente, olha isso aqui. Está carcomido. Minha alicepira precisa de patrocínio, cara. Olha, olha... Olha... Você é patrocinador. Você, né... Produtor desse leite condensado aqui, ó... Maravilhoso que você sabe qual é. Que está sem rótulo. Que está sem rótulo. Você poderia patrocinar... Para melhorar aqui as instalações melas fritas, né... Os equipamentos, né... Olha, olha... Bom, então a gente começa aqui colocando uma lata de leite condensado, vai, Teco. Bem. Já ajuda aqui com uma colherzinha de manteiga. Aí, já puxa aqui, ó. Beleza. Assuma. Hoje eu vou deixar o Teco fazer tudo. Beleza, cara. Eu vou ficar só aqui. Você vai ver como vai ficar espetacular o nosso brigadeiro de churros, cara. Cara, e você sabia qual é a origem do nome brigadeiro? Você sabia qual é a origem do nome brigadeiro, né, cara? Sim, foi uma homenagem a um brigadeiro. Foi uma homenagem a um brigadeiro. O brigadeiro, um militar brigadeiro, né... Para você, garoto juvenil... Que não sabe o que é. 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 Que existe uma patente militar que chama brigadeiro. É isso, cara. E, na verdade, foi... Mas os nerds sabem, cara. Os nerds sabem, exatamente. Mas, ué, você pode não saber. Tem gente que pode não saber. Né? É saber. Foi para um brigadeiro específico, cara. O nome dele era Eduardo Gomes. E falando na época do Getúlio Vargas ali e tal... Então, era o brigadeiro do Getúlio Vargas. E fizeram um docinho para ele, né, cara? Para adoçar o dia dele, né? E deram o nome dele. Brigadeiro. Quem fez? Hã? Quem fez? Ah, não sei. Eu não tenho todas as informações do mundo. Não estava no Wikipedia, né? Não estava no Wikipedia, você pode procurar. Aqui tem uma colher de sopa de extrato de baunilha. Beleza. Só dá uma mexida mais ou menos aí. E a gente vai colocar no micro-ondas. Você pode fazer na panela também, naquele modo tradicional de fazer brigadeiro. A gente vai colocar no micro-ondas porque a gente... Porque é uma receita fácil, é um vídeo rápido e é isso aí, cara. É para você fazer para os coleguinhos. Então, leva no micro-ondas. E os seis minutos. Só que pare na metade para misturar. Coloca em uma tigela bem grande para não vazar como o nosso vazou. Deu uma babada aí, né? Deu, deu. Mas não dá mal, né, cara? Não dá mal. Agora mexe, né? Mistura aí, mexe. Olha que legal como ele fica. Pode mexer bastante. E para ajudar a esfriar, a gente coloca em um prato que fica em uma superfície maior e ele esfria mais rápido. Show de bola. Aqui está bom, eu acho, hein? A gente despeja aqui no prato. Esfriou, esfriou. A gente precisava, né, que ele esfriasse mais rápido, a gente colocou um pouco na geladeira. É, tranquilo. Se você quiser fazer isso, beleza, senão pode deixar. E para enrolar, eu vou deixar o Tec enrolar. Tá. Dá uma besuntada a mão na manteiga aqui. Delevinho. Está lá, está com a mão lavada. Está com a mão lavada, está com a mão limpa. Você sabe enrolar a geladeira? Já fez isso na sua vida? Já, já fiz, já fiz. Já mesmo? Já. Já. Ó, está com uma consistência boa, velho. Isso aí. Tamanho perfeito. Coloca lá no coisinho. Então eu faço a parte. Enquanto você vai fazendo esse negócio aí, eu não vou mais ajudar. Não? Tá bom. Você faz com a ponta do dedo aqui, ó. Se vira, se vira, se vira. Me vira, me vira. Enquanto o Tec vai fazendo aqui, eu vou encher esse saquinho de confeiteiro com o nosso doce de leite. Muito bom. Então a gente vira do avesso primeiro. Eu não sei se tem uma técnica certa para colocar. Eu vou fazer assim, eu não sei se vai dar certo. Ó. Garoulo. Agora eu tive a vida rápida, vira rápida, vira rápida. Foi muito perigoso o que você fez, cara. Foi, foi. Vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Ó, puta que é o pariu. Foi ninja, hein? Deve ter uma técnica melhor que essa. Deve, claro que tem. Como claro que tem? Deve existir uma técnica técnica boa, né? Mas essa é uma técnica. Aham, não, isso não é uma técnica. Eu não sei se é mais eficiente. Olha, ó. Não cumpriu o papel? É. De encher o saco? Deu certo. Por exemplo, a fritura, né? Parece, ó. Parece bolinha de coelho. A gente vai colocar aqui um cabelinho de doce de leite. Eu esqueci de colocar o conector por dentro, mas a gente vai aplicar sem mesmo. É, tudo bem, cara. Melhor do que aplicar, sei lá, com uma colher, né? Será? Aí, foi. Vamos usar. Nossa, sendo um... Ó, ó. Com uma milhinha. Marieta. Tá bom? Não, bota mais coisa aí. Aê, velho. Se quiser, pode fazer o recheio. Eu acho que o jeito mais fácil seria injetar. Ou você abrir ele na mão e colocar ele. Dá pra colocar, mas aquele é meio mole. Acho que não sei se é muito fácil de aplicar. Mas acho que também ia ficar muito enjoativo, manja. Porque doce de leite é bem doce, né? Caraca, bonito, hein? Caraca, bonito, hein? Ai, cara, ficou bonito. Nossa, os bolinhos de areia. Vamos comer? Pra já. Vou pegar o médio. O médio. Vou pegar o menorzinho. Aê, garoto, ó. Caraca, velho. Foda. Muito foda. É um docinho de festa argumentizado, mas acho que vale a pena provar, testar. É muito foda, muito foda, cara. Ficou bom mesmo, muito bom. Ficou muito bom, cara. O brigadeirinho com baunilha ficou sensacional. Muito bom, cara. E se você fizer na sua casa, mandem fotos pra nós usando a hashtag Miosfritz no Instagram. Sim. É isso aí. Continue assistindo nossos vídeos aqui do lado. Sim. E assista o Rockin' Time. Rockin' Time. Assina o canal que o Teco apresenta. Apresenta. Assina o canal. Sensacional. E se você também falar, não, não quero assinar outro canal, tô cansado de canais, então vai assistir na TV, cara. Passa lá na Play TV também. Que hora é que passa na Play TV? Tá aqui o link pra você ver quais canais e quais são os horários que passam. É, terça, quinta e sábado e domingo. É isso aí. É isso aí. E assina o nosso canal. Não esquece, não esquece. Compartilha esse vídeo se curtiu da receita e tudo mais. A gente quer chegar em 100 mil, caraca, velho. E até a semana que vem com uma receita nova.